A musicista, compositora e flautista de Juiz de Fora, Nara Pinheiro, está entre os vencedores da 21ª edição do prêmio BDMG Instrumental, considerado, gente, um dos principais prêmios da música instrumental no Brasil. A artista foi selecionada com as músicas Ilusão e Tempo de Vendaval, que vão integrar o álbum que ela vai lançar agora, no mês de julho. Vamos ouvir o que ela disse depois de receber a premiação. Estou aqui super feliz, super extasiada ainda com a noite de ontem. Foi uma festa maravilhosa da música instrumental brasileira e fico muito honrada de ter sido uma das premiadas da 21ª edição do prêmio BDMG Instrumental, ao lado do Márcio Gelber, do Lucas de Moro, da Camila Rocha, do Antônio Loureiro, desses novos queridos amigos, desses ídolos. Foi um prazer inenarrável estar aí, encontrando uma galera, assistindo muita gente talentosa. E é isso que vem os próximos shows, os próximos palcos. Estamos aqui no desejo pulsante de seguir estudando, produzindo e preparando mais coisas lindas para que a gente se encontre muito em breve. Quero agradecer a todo mundo que estava lá prestigiando, agradecer ao júri que elegeu os finalistas, e agradecer principalmente a minha querida amiga Carolina Cerdeira, que me incentivou até o último instante a inscrever nesse prêmio. E se não fosse esse super incentivo, eu não estaria aqui hoje. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que deixou aí as suas palavras e a sua boa vibração para que desse tudo certo. Valeuzão. Tchau. Tchau.